E agora estamos gravando uma aula totalmente inupinada, na verdade a gente foi pego com uma notícia muito boa. Uma notícia muito boa porque até muito pouco tempo atrás, na verdade, a gente tinha aquela questão de Iolo V8, Iolo NAS, e eu sempre recomendo, na verdade sempre recomendei a Iolo V8, e agora, na verdade, dia 21 de fevereiro, se não me engano, foi anunciado o trabalho, o paper acadêmico, já com o código disponível em relação a essa rede, a esse modelo, a arquitetura da Iolo V9. E isso é fantástico porque estamos, vamos dizer aqui, do código, que eu tive contato menos de 24 horas daquele momento que eu tive contato com o código, algumas coisas sendo liberadas realmente nessas últimas horas, eu clonei, eu dei um fork, e eu comecei a entender. Então está, basicamente, toda a comunidade está correndo atrás, está tentando entender o código, a pesquisa, e eu fiz questão de trazer aqui para você, em primeira mão, não só a teoria da Iolo V8, mas também como você já pode pegar esse código que está chamando tanta atenção e que, eu digo para você, você está tendo contato agora com uma coisa que saiu há um dia. Então, assim, e pelos primeiros resultados, pelas pessoas que eu acompanho, pelos testes que eu fiz, tem tudo para realmente ser o estado da arte na detecção de objeto. Então é uma grande oportunidade para a gente poder conhecer um pouco mais, apresentar, e essa, na verdade, é a primeira aula que eu estou falando da Iolo V9, porque, como eu disse, há muito pouco tempo, então eu vou te ensinar como você vai colocá-la ou na sua máquina local, ou usando um collab que eu preparei para você, e rodar nas próprias imagens, nos próprios vídeos, e logo na sequência, o mais cedo possível, eu volto com uma segunda versão, uma segunda aula da Iolo V9, para treinar em cima de datasets customizados. Então vai ser sensacional, e é um momento muito bom. Realmente, dizem que o Brasil só começa depois do Carnaval, e a gente está vendo, óbvio que não tem nenhuma relação, mas o momento não tinha como a gente não pensar nisso. O que acontece, então? Para você ter ideia, hoje, aqui para mim, 23 de fevereiro. Em 21 de fevereiro de 2024, Shen Yun et al. lançaram esse artigo, Iolo V9, Learning What You Want to Learn Using Programmable Gradient Information. E esse paper, logo já teve uma repercussão, principalmente porque são alguns dos autores, eles já trabalharam em outros projetos grandes, e isso chamou a atenção, porque o que acontece, o código, ele também foi lançado em seguida. Se você pega algumas empresas, sei lá, o OpenAI lançou o Sora, e óbvio, de Open não tem nada, a OpenAI, e a gente tem um relatório técnico, mas não tem, o Paper não tem código, não tem nada. A Iolo V9, ela ainda não tem a licença, mas a gente vai falar sobre a licença dela, e por que que isso é muito bom, inclusive. Deixa eu ver aqui se a imagem centraliza um pouquinho mais. Acho que aqui, pronto, fica legal. Pronto, acho que a imagem ficou mais ajustada. Iolo V9, então, esse é o repositório original, o momento que ele começou a publicar algumas alterações, é sete commits, mas você pega cinco dias atrás, algumas alterações de poucas horas, só que, como eu disse, uma coisa é o repositório que está ali, as pessoas ainda não estavam com acesso à boa parte das coisas, e o Paper mesmo foi publicado dia 21. Logo em seguida, com esse código, começaram os primeiros forks, você perceber, não tem uma quantidade grande ainda, quer dizer, é grande pelo tempo. Eu mesmo já peguei a minha cópia. Segundo o grupo de pesquisas desse projeto, o Iolo V9, ele supera em todos os modelos de Iolo já conhecidos, e amplamente utilizados, o que inclui V8, V7 e V5, em torno da precisão média, um map, e eles foram testados para fazer esse benchmark em cima do banco de dados MS Coco. Então, os números aqui, depois você pode pegar o print, ou eu vou deixar os links também do Paper original para você ter uma noção, e também o comparativo do gráfico, você pode ver aqui, o Iolo V9, como que ele tem uma curva de desempenho em relação ao número de parâmetros, e ele fica superior a todos, e você tem aqui no eixo vertical o AP, a porcentagem, na verdade. Então, vamos ver aqui. O que é Iolo V9? Iolo V9, um modelo de visão computacional, obviamente, você está habituado ao Iolo V8, desenvolvido por esses autores aqui, e o que chama atenção, eu digo, às vezes saem alguns papers que alegam determinadas coisas, e a gente sabe que não funciona bem assim. Por que não funciona bem assim? Porque a pessoa pode alegar o que ela quiser, a gente vai descobrindo em relação ao tempo. Só que o que aconteceu com esse modelo, os autores, eles tinham trabalhado já na Iolo V4, na Iolo R e na Iolo V7. E qual que é a grande diferença? A gente vai dar uma olhadinha no Paper, não tem como a gente entrar em maiores detalhes, tem algumas coisas ainda que estão sendo atualizadas, mas ele tem duas arquiteturas novas dentro da Iolo. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar no collab que eu preparei para a gente. Aqui dá para você ter uma noção. Sinergia de PGI e GELAM, espinha dorsal. O que significa isso? O que eu consegui capturar ali já no Paper é que uma das grandes dificuldades que a gente tem dentro da arquitetura de redes neurais complexas negligenciam esse problema crucial, que é basicamente os dados, eles vão ter perda de informação. Se você acha difícil imaginar isso, pensa uma operação de convolução. Tem até uma imagem, que agora me veio à cabeça, quando eles pegam a foto de um cachorro e passam naquela máquina de triturar papel, e daí eles retiram metade dos papéis e você ainda consegue ver que é um cachorro. Mas isso é o que acontece quando você vai generalizar um problema. Você tem uma perda de informação dentro dessa jornada pelas camadas, as diversas camadas convolucionais, camadas densas, etc. O problema é que esse gargalo, mas é inerente, é inato dos modelos de Deep Learning, corrompe o fluxo de gradiente durante a backpropagation, a retropropagação, potencialmente levando a atualizações tendenciosas e predições imprecisas. Para enfrentar esse desafio, então, os autores propuseram esse conceito de informação de gradiente programável, que é o quê? Auxiliar é um ramo reversível auxiliar que gera gradientes confiáveis, preservando características cruciais de entradas essenciais para a tarefa-alvo, e evita, então, a diluição semântica. E, além disso, temos também uma rede de agregação de camada eficiente e generalizada, a GELAM. A GELAM, então, equilibra meticulosamente a contagem de parâmetros, complexidade computacional, precisão, velocidade de inferência, e isso dá uma flexibilidade. Então, essa é a espinha dorsal. O quê que chegou o paper? Deixa eu pegar aqui do lado, colocar do lado, tem muita coisa aberta. Ele traz toda essa questão técnica com todas as referências, por caso você queira se aprofundar um pouco mais, mas os métodos existentes até agora ignoram totalmente o fato de quando um dado é colocado de entrada, layer para layer, e sofre essas transformações espaciais, uma grande quantidade de informações vai ser perdida. Então, essa abordagem é para isso. A premissa que eles fazem, a hipótese, na verdade, que eles mostram para a gente, que eles validam ela, é que essa arquitetura inovadora que eles propõem, na verdade, essas duas técnicas a mais, elas ajudam na recuperação da informação com isso, diminui a tendência que se tem, todos os vieses, sofrido durante a propagação, backpropagation, e ele aumenta a precisão por causa disso. Então, o modelo da Iolo V9, o que a gente tem até agora, que eu até procurei em outros cantos, eu estou acompanhando o repositório, coloquei para ser notificado por e-mail, inclusive das atualizações, porque eu quero trazer aqui rapidamente, porque seremos os primeiros a trazer alguma coisa realmente, não só o basicão, mas a cada vídeo, conforme forem lançadas as coisas, o próximo vídeo é o Iolo V9, um dataset customizado, então essa aula deve sair bem rápido, mas a Iolo V9, ela tem quatro modelos, sendo que dois desses modelos, ainda não estão disponíveis, então você não consegue baixar ele, isso é o que a gente sabe da característica dela até agora, e dentro desses modelos, para você ter ideia, de menor escala, ele atingiu 46,8% de precisão média, no conjunto de validação, que a gente já mencionou, e o modelo mais robusto 55,6, o que é isso? Um novo marco para eficácia na detecção de objetos, então conforme foi ilustrado no gráfico, que a gente viu ali no paper, um dos problemas, mas que talvez não seja o problema, de fato, quando se confirmar, é que o Iolo V9, ele não possui uma licença oficial, você pensa, caramba, então é arriscado de usar, se você parar para pensar, que a Iolo V8, ela pertence a Ultralytics, e ela tem uma licença comercial, que vai te restringir o uso, a Iolo V9 é uma promessa, principalmente, porque um dos principais pesquisadores, mencionou ontem, dia 22 de fevereiro, essa intenção, de adotar, uma licença permissiva, então uma licença, que não vai te amarrar, a nada comercial, e, como eu disse, o intuito agora, é trazer em primeira mão, por quê? Você praticamente não vai encontrar, são poucos autores no mundo, que já produziram, conteúdo de ontem, para hoje, em cima da Iolo, a primeira coisa que eu fiz, assim que eu vi o repositório, foi iniciar uma instância na AWS, uma P2, com um Docker ali certinho, para retreinar ela, para entender a metodologia, mas o que você vai receber? Você já tem aqui um notebook, que está disponibilizado, o link vai estar aqui na descrição, e que você vai conseguir reproduzir, então com um breve resumo, sobre a arquitetura, da Iolo V9, e o que acontece? Eu já rodei, aqui na minha máquina, eu resetei várias vezes, para garantir que dentro do ambiente colab, você não vai ter problema, se você acompanhar, você vai ver que eu fiz algumas alterações, inclusive, por exemplo, o detect, foi um erro que eu estava observando, nos issues, ali do repositório oficial, tem proposta já, teve um autor que recomendou uma proposta, mas, já está alterado, tinha, uma linha de código, que estava dando problema, quando você roda dentro do colab, mas ela já foi tratada devidamente, e, se você quiser acompanhar, quais foram os ajustes, que eu fiz, em relação ao código original, está aqui, uma solução proposta, na verdade, no repositório oficial, e, alguma adequação, ou outra, para você conseguir rodar imediatamente, no colab, eu te peço, pelo menos, nesse período, que está muito próximo ao lançamento, vamos lá, acompanhe o repositório oficial, para essa aula, se você está vendo muito próximo ao lançamento, você, usa o meu, para fazer a clonagem, senão, você já pode fazer aqui direto, logo, logo, olha como as coisas estão evoluindo, rapidamente, coisas de horas, soluções propostas, e o pessoal começou a contribuir, tem muita gente que já deu fork, muita gente que já detectou alguns problemas, e muita gente já enviando, então, assim, a outra dica que eu dou, quando você pega uma coisa, que, ou é nova, ou está dando problema na sua máquina, e você quer implementar, cara, abra, não apenas a parte de issues, mas pull requests, não é o caso dessa biblioteca, mas muitas bibliotecas, quando elas, às vezes, a pessoa que criou, não acompanha mais, e tipo, está dando erro, por causa de alguma atualização, de algum problema específico, e alguém clonou, pegou um branch, e já comitou aqui, para dar como pull request, só que o autor do repositório original, às vezes, ele pode não estar acompanhando, então, se você quiser, se antecipar, sempre dê uma olhada, o que o pessoal já enviou, por exemplo, aqui, o problema que estava dando, ali no collab, foi exatamente essa proposta, que eu trouxe para o meu também, e é exatamente isso, que a gente vai fazer, vai clonar esse repositório, da Iolo V9, então, o fork, que eu dei especificamente, você vai mudar o diretório, e fazer o que? Instalar os requisitos, eu dei uma limpeza, na minha máquina local, aqui ainda não, porque eu estou preparando ele, se você dá uma olhadinha, como que eu fiz, eu estou preparando ele, para trabalhar junto com o Poetry, eu gosto, do versionamento, e tudo mais, até porque eu trabalhei assim, na minha própria máquina, então, eu devo fazer algumas alterações, eu acho mais fácil, então, se você é adepto do Poetry, cara, você clona, esse repositório, e você instala, você usa o Poetry, para instalar essas dependências, e você consegue rodar ele, na sua máquina, diretamente, eu ainda não subi um notebook, que está na minha máquina local, mas que é um exemplo, de como você faz, para esse momento, executa o link colab, instalou os requisitos, aqui, os requirements.txt, o que a gente vai fazer, nesse momento, vamos lá, seguindo aqui, eu clonei o repositório, e eu entrei dentro dessa pasta, Iolo V9, que foi, que basicamente, eu trouxe ali, do GitHub, eu defini, a minha pasta, Code Folder, né, basicamente, como se fosse o raiz, na verdade, não é a pasta da Iolo, para poder, colocar uma pasta de pesos, aqui dentro, então, weights, que não existe, quando você clonar, se você der uma olhadinha, no repositório, ó, não existe essa pasta ainda, essa pasta, eu coloquei, para ela ser criada, junto com a pasta de dados, né, data folder, só para, para você conseguir jogar, alguma coisa ali dentro, então, ele cria, ele vai, indexar, aqui, isso aqui é mais, para uso local, quando eu fiz na minha máquina, e, eu vou ter que baixar, os pesos, então, lembra que eu te falei, que não tem todos os pesos, eu tenho o C, e o E, mas eu tenho dois deles ainda, que estão faltando, que eles vão ser disponibilizados, em breve, quando você executa, ele vai baixar, então, pesos de 100 MB, 140 MB, 50, 117, eles vêm aqui para dentro, e, eu baixei uma imagem, né, de referência, vamos pegar ela, para te mostrar, teste, image, minha participação ali no PrimoCast, só para a gente executar, então, eu fiz o download, coloquei ali na pasta, você pode subir diretamente, se você quiser executar, cara, joga as suas próprias imagens, aqui dentro, e depois você só altera o caminho final, ali dentro da execução, perfeito? Por quê? Você, uma vez que está instalado, e que já está definida essas folders, aqui, essas pastas, a gente executa, executa, assim como está na instrução oficial, que a gente tem, como que eu faço para rodar? Cara, aqui no, no Readme dele, você tem várias explicações, inclusive, se você quiser treinar, o Docker, em cima do Coco, o dataset, você tem a explicação, detalhada, mas, basicamente, quando você precisa, apenas fazer essa inferência, é, eu não estou trabalhando orientado a objetos, eu estou colocando por execução, de linha de comando, python detect.py, que é responsável pela detecção, eu aqui, tenho que informar, aonde estão os meus pesos, né, e qual que é o peso, especificamente, que eu vou usar para essa previsão, qual que é a confiança, que eu quero nessa previsão, qual que é a minha imagem de testes, o que que acontece? Dentro do Colab, eu estourei a minha cota de GPU, se você tem a GPU, tem uma cota gratuita por mês, se eu não me engano, se você tem um plano Colab Pro, você coloca o zero aqui, né, no caso, eu coloquei CPU, para conseguir executar ela, na própria máquina, ele vai rodar, e, assim como era com a YOLO V8, tem uma pasta runs, e dentro dessa pasta runs, para cada execução, que você for fazendo, ele vai gerar o resultado, então aqui, quando eu gerei, quando eu executei, olha que legal, como que ele faz a detecção das coisas, garrafas, inclusive, que ele pegou, e também, depois eu rodei com vídeo, então você também, pode colocar os seus próprios vídeos, aqui dentro, deixa eu te mostrar, como que ficou, um vídeo, até para você ver, a velocidade, a qualidade das coisas, que ele pega, obviamente, não tem fine tuning, aí, eu não tenho, o acesso aos demais pesos, o que a gente tem, é o código, fonte que está disponibilizado, um paper, que sim, traz para você, uma abordagem, que ela é inovadora, na maneira como ela lida, com as coisas, e você tem muita gente, já da comunidade, que está analisando, e, como eu disse, é difícil você, quando você pega um paper, muitos papers, vão se autoproclamar, como sendo o estado da arte, para você que, às vezes, não teve contato, com a parte acadêmica, de pesquisa, quando a gente fala, estado da arte, é aquilo que a gente tem, é o supra sumo, é o melhor modelo, dentro daquela aplicação, por exemplo, qual que é o melhor modelo, que existe, para a detecção de objeto, eles alegam, e dentro do Coco Data 7, com essas avaliações, a gente vai replicando, que é a YOLO V9, o que acontece, a YOLO V9, ela futuramente, vai trabalhar também, com segmentação, com classificação, com vários outros tipos, tudo aquilo que a gente vê, na YOLO V8, sim, a YOLO V9, vai trazer, por enquanto, a gente tem à disposição, a parte de detecção de objeto, e que isso é sensacional, que eu, o que eu disse para você, na última aula gravada, quando a gente falou, do Depth Anything, você tem a sua formação, você vai evoluindo, nos pilares, eu entendo o conceito, eu entendo a teoria, eu estou desenvolvendo, meus projetos, mas, imagina, você além disso, ter contato, com essas soluções, e que, poxa, faz toda a diferença, quando você pega, Apple Vision Pro, o Quest 3, todas as soluções, que estão saindo recentemente, as empresas, elas estão buscando pessoas, que estejam antenadas, não que sejam puramente, acadêmicas, pesquisadoras, elas querem pessoas, que estão na indústria, mas que também, saibam aquilo, que está acontecendo, no lado acadêmico, sobre a perspectiva acadêmica, então, nessa aula, foi para trazer para você, e foi um tempo recorde, como eu disse, menos de 24 horas, a gente trouxe para você, uma aula, um tutorial, um material, disponível, para você conseguir replicar, inclusive, fazer a publicação, trabalhando o Personal Branding, portfólio, a prática, a nossa filosofia, dentro do Sigmoidl, e, colocar no LinkedIn, por exemplo, escrever um artigo, no seu blog, e fique antenado, desde já, então, dê uma estrelinha ali, para você seguir, e acompanhar as novidades, e aguardar a próxima aula, então, na próxima aula, a gente vai trazer um dataset, vou ver se eu escolho um problema, bem legal, assim, para a gente fazer, uma área que eu sei, que vai ter um impacto legal, aqui no Brasil, e a gente testa, para validar, a nossa Iolo V9, então, muito obrigado, aí, pela sua participação, os links, estão todos aqui embaixo. e até a próxima aula, Obrigado.